Aqui cheguei na cozinha, olha, tem alguém registrando tudo o que eu faço, tem alguém fotografando. Tudo bem, a cozinha do chefe? A cozinha do chefe. Cozinha do chefe. Quem é esse chefe que você imaginou para cá? O chefe que eu conversei daqui de um restaurante bem conhecido, que ele até tem origem árabe, alguma coisa assim. E ele faz cozinha internacional, então seria um chefe, um homem, é uma cozinha com toque masculino e com influências. Apesar de ser um chefe brasileiro, ele tem muita influência internacional. Muito bom. Ele é daqui? Seria daqui de Natal? É. Ele é daqui. O chefe que foi inspiração é daqui. Você chegou a conversar com ele na hora de fazer? Conversei, e ele ajudou na disposição dos espaços, o que era melhor, como guardar, organizar tudo, todas as gavetas, os eletros. Quem é o chefe? Não pode falar. Ah, meu Deus do céu! Ela vai falar quem é o chefe? Ele ajudou tudo. Ele me falou tudo. Ele ajudou. Eu fiz uma pesquisa com ele, ele me ajudou, mas não chegou a ser o nome dele aqui. Não tem o nome dele aqui, mas foi ele que te inspirou aqui. Bom, a gente tem algumas coisas que, só de olhar, acho que já chama atenção. Primeiro, essa parede que é toda... Geométrica ou prismática. Prismática. É. A gente tem falado sobre revestimento 3D, mas isso aqui extrapola todo o conceito de revestimento 3D. Extrapola. Assim, há uma tendência muito grande do revestimento 3D, como você falou. Só que, geralmente, são revestimentos que se repetem. Você compra e vai aplicando e tem aquele desenho repetido. E, no caso, eu quis fazer tanto a bancada quanto o painel é uma coisa personalizada, bem pessoal. Então, o desenho foi feito por mim. É um desenho aleatório. Não foi um desenho repetido. Não, você que desenhou. Você que falou. Eu que desenhei. E que material que é? O painel da parede é um MD. Na verdade, eu fiz um programa de computador, um plugin, para criar o desenho que eu queria e facilitar a montagem fora da casa cool. Então, esse plugin facilitou. A gente fez a estrutura toda. Pode dar um chute aí, não quebra. Ele é todo em MDF, com a pintura de... Agora eu esqueci. Polímeros. É, uma pintura mais especial, para ficar com esse acabamento bem perfeito. E ele é dividido em três partes. E vieram os módulos. No final, já só para encaixar. Já pronto. Ok. Aí, a bancada... Microtextura. Microtextura. A pintura? É. A pintura de microtextura. E a bancada segue a mesma linguagem. A mesma linguagem, só que a bancada... No caso, ele está pegando o outro lado. Ah, é porque do lado de cá não tem? Não tem. Ah, não. Aqui são só as gavetas. Vem ver do lado de cá. As pessoas já estavam assim, mas essas loucas, o que elas estão falando? É. Está aqui do lado de cá. Então, a bancada é feita toda de córion. E o desenho prismático foi feito no córion também. Certo? E aí, as frentes da gaveta também foram feitas de córion, com a ferragem toda alemã, com os acessórios, os divisores todos alemães. Então, assim, tudo de ponta, porque é um chefe gourmet de restaurante, assim, chique, fino. Então, tinha que ser todo material, eletrodomésticos de ponta e de última geração. Esse revestimento da bancada, ele não arranha, não mancha, não quebra, não tem emendas. A própria cola é a cola do córion, do próprio córion. Então, quando ele seca, ele não tem emenda nenhuma. É a cuba e os acessórios foram feitos também do mesmo material. É muito legal. Depois a gente fala de novo da amostra do lado de lá, as gavetas. A cuba, tudo bonitinho. Esse desenho foi um desenho teu? Da cuba. A cuba, você pode escolher os modelos que a própria córion faz. E eu fiz essa base para colocar frutas em cima, talheres, que você puxa aqui. Vem para cima da cuba e você pode apoiar coisas aqui. Escorrer. Escorrer, exatamente. Muito legal. A torneira da Deca, linda e maravilhosa gourmet. Nossa, essa torneira é incrível. Sonho de consumo. As pessoas dormem e sonham com a torneira. Aí, para facilitar tudo, todo o trabalho em cima, foi feita uma estrutura de aço para pendurar talheres, receitas e auxiliar no trabalho do chefe, no dia a dia do chefe. E foi uma ideia que ele te deu? Foi. Foi uma ideia que ele me deu. Outra coisa é que... Aí entra a questão da sustentabilidade, que está sendo levada em conta aqui, da brasilidade. Esse ambiente quebra um pouco o que a gente considera a brasilidade de raiz, que a gente pensa logo assim, influências afro, indígenas. Não. A influência dele, que, na verdade, o Brasil é uma mistura do mundo inteiro. Não é só isso. Então, parte para outro tipo de influência, mais europeia, mais internacional, que na culinária reflete muito também. E aí... É isso. Muito bem. Tem muito mais coisa para falar, não é isso? Só não. Só isso não. E a sustentabilidade, no caso, entra que tudo aqui foi feito por uma fábrica local. Então, assim, que é a questão do regionalismo. Fazer tudo na região, com materiais da região, para poder valorizar a mão de obra e o trabalho regional. Muito legal. Muito bacana. Bom, antes de falar das gavetas do lado de lá, que eu quero abrir. Pode abrir as gavetas do lado de lá? E os armários? Os armários. Aqui é um armário dispensa. A cozinha é toda embutida. É diferente da cozinha tradicional, que a gente costuma ver. Então, tudo... As portas são de correr. Espelho, porque já dá uma leveza, uma amplitude. E você arruma tudo, assim, fácil de visualizar e fácil de pegar. Porque já fica tudo à mão, não é? O colinho chique. Parece um guarda-roupa. Muito melhor que meu guarda-roupa, aliás. De falar. Olha só, tudo organizado. Estou com tanta fome que tudo que eu vejo, eu penso, será que é de comer muito bom? Do lado de cá estão os super equipamentos, não é? É. Tudo de última geração. Tudo, no caso, importado. E isso aqui, que material que é? É MDF com laqueado. Também? É. E aí, aqui tem alguma coisa ou não? Tudo na fábrica... Ai, meu Deus, abri. A fábrica que fez foi a Arbol Móveis, que é uma fábrica local. Tá. Ok. Daí tem bons equipamentos, geladeira. Se vocês repararem, a coifa tem espelho também. É. Não, foi uma estrutura que eu criei, esse espelho. Para esconder o exaustor da coifa. Eu quero ver aqui se, quando a gente abre as gavetas, daquelas cheias... Ai, é daquelas, gente. Daquelas cheias de divisórias. Maravilhoso. Cheia de divisórias que você pode tirar, limpar, lavar. Fica bem fácil e pode reorganizar. Se você, com o tempo, achou que dessa disposição não fica legal, você pode vir para cá, faixa para cá, vai mudando e organizando o jeito que vocês quiserem. A gente coloca o quê? De facas. As facas. Opa, tem faca de queijo agora, gente. Descobri que tem uma faca para comer o quê? Tem faca de queijo. Ali, olha. Então, da própria... Isso daqui é tudo garantia vitalícia. São todos importados, tudo com garantia vitalícia. E aqui, seguindo a mesma linha das gavetas, divisórias de ponta, não podia ser diferente, também tem as panelas. Vixe, isso daqui parece um... Da Royal Prestige, que também tem 50 anos de garantia, toda de aço cirúrgico. Esse daqui é tipo uma torre com... Você cozinha várias comidas, várias coisas ao mesmo tempo. Espera aí, mas isso aqui está... É tudo junto. Não, tá. Tudo numa boca só de... Não, a gente aqui é um grupo de panela, aqui é outro, só para vocês... É... Vai pensar que é uma panela castelo, não. Mas aí você pode cozinhar desse jeito, todos ao mesmo tempo. Assim? É. Desse jeito assim? Desse jeito assim. Mas isso aqui está emborcado para baixo? Ela vai esquentando, passa o calor? Passando o calor e vai cozinhando, todos juntos. Coisa estranha, né? O que dá para fazer o quê? Faz uma risoa? Faz várias coisas com uma boca só de fogão, ao mesmo tempo. Isso é estranho, gente. Olha que doideira, não é? É diferente. Economia de gás, ó. É diferente e inovador, não é? Porque, gente... Então, espera aí, segura aqui um pouquinho para mim. É. Espera aí, gente. Deixa eu mostrar. Isso aqui nunca tinha visto. Então, quer dizer que eu... Quase nada que você tenha visto, não é? Quase nada. Muito louco. E aí, aqui, essa daqui... Essa daqui passa calor para essa daqui. Isso aqui fica como se fosse uma boca de fogão. Uma base, é. Bota isso aqui. Por causa do material que ela fez. Não tem mais nada que inventar. Que doideira. Bom, você tem perguntas sobre a panela mágica? Pode mandar para o número de WhatsApp ou para o nosso chat aqui. Olha... As revisores de panelas têm. Ou de pratos. É. De panelas ali, né? E de pratos aqui. Que você abre, ajusta. Pode tirar, lavar, guardar. Colocar direto aqui. Muito bacana. Ali naquela parede, que revestimento que é? Só porque a gente passou. Um revestimento, aí vem os revestimentos, eu já puxei mais para o Brasil mesmo, assim. É um revestimento imitando uma madeira brasileira. Que matéria que é? Da Porto Belo Shopping. É uma cerâmica. Uma cerâmica, olha. Um porcelanato, né? Muito bom. E ela colocou ali os temperinhos. E tem aqui quem assiste o programa todos os dias. Lembra disso aqui, gente. Vocês lembram disso aqui? Lá de Design Weekend? Como que é o nome do seu marido que fez? O seu marido e o sócio dele? É, André Gugel e Felipe Bezerra. André Gugel e Felipe Bezerra. A gente conversou com eles durante o Design Weekend. E a gente conheceu essa peça lá. Foi. O som. O som a pito, né? É. Muito legal o som a pito. E aqui tem a horta. E tem a hortinha. E tem até um espaço para sentar ali, onde a Júlia está sentada escrevendo recados para mim. A Júlia escreveu aqui. Jardim. Um jardim. Tropical atrás, né? Muito legal. Você tem Instagram? Tenho. Arroba Dani Sedantas. Arroba Dani Sedantas. É. Para conhecer mais. É um Instagram pessoal e tem projetos também. Outros projetos teus. É, misturado. Não é só de arquitetura. Muito legal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí